A reforma da Previdência que está em pauta hoje no Congresso é regressiva em direitos. O que ela faz? Ela torna o acesso aos benefícios, sobretudo a aposentadoria, muito mais difíceis. Isso atinge todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos. A principal medida da reforma é a idade mínima, 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Só essa medida tem um impacto tremendo no acesso à aposentadoria. A mudança que é importante, que não se comenta, que é da fórmula de cálculo da média, que hoje quando você calcula a média você usa os 80% maiores salários de contribuição e na proposta da reforma é os 100% maiores salários de contribuição. Então, quando você faz a média que dá base para o cálculo do benefício, hoje você despreza os 20% menores salários. Isso faz com que a média seja um pouquinho maior. Então, quando fizer os 100%, você vai pegar toda a vida funcional, toda a vida de trabalho para fazer a média. E isso vai fazer com que, obrigatoriamente, todos os entes públicos tenham a previdência complementar. Certo? Tenham uma previdência que vai pagar o benefício complementar ao que está limitado ao teto. Parecia, sei lá, um ano atrás que a reforma era iminente e ela não saiu. Então, isso tem um lado político, que os políticos têm medo da repercussão na eleição e tal. Mas também tem um lado da mobilização dos trabalhadores, que fizeram força lá com o Congresso, com as suas entidades e tal. A reforma era para todos. Bem, aí em algum momento o governo tirou o pessoal do Poder Judiciário, daí tirou o pessoal da Polícia Federal, daí tirou os agentes penitenciários, daí mudou a regra dos professores e tal. Então, aquelas porções mais representativas foram saindo, né? Então, acaba sobrando para os mais humildes. Do ponto de vista da legislação democrática, esse governo não tem o suficiente para fazer a reforma. O primeiro aspecto é que um governo não foi eleito, não foi submetido ao voto popular, portanto, a proposta de reforma da Previdência não estava no programa desse governo. Ao contrário, o governo Dilma, eleito, tinha uma proposta contrária a essa reforma da Previdência. Portanto, o governo Temer, que acendeu o vil impeachment, não estava legitimado a fazer essa reforma da Previdência. Então, é muito importante que os servidores participem ativamente das mobilizações para impedir que esse projeto seja aprovado por esse Congresso Nacional, que é um Congresso que todos nós já sabemos que está desmoralizado e que não está discutindo com a sociedade as reais necessidades da reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito ao financiamento, combate à sonegação e combate às imunidades e isenções que são imorais perante a sociedade que paga dia a dia o desconto no seu contra-cheque. Legenda Adriana Zanotto